Olá meus amigos, um grande abraço a todos. O Eashini EV800 é uma excelente opção de óculos FPV de entrada. Mas para você que quer gravar os seus voos e usar a função Diversity, a Eashini lançou também o EV800D. Com esse óculos aqui você vai poder gravar todos os seus voos e ainda usar a função Diversity. Bem legal. Se liga na coluna que a gente vai mostrar hoje para vocês. Muito obrigado para você que acompanha os vídeos aqui da coluna Drone. Obrigado de verdade para você que é inscrito aqui no nosso canal. Mais uma vez obrigado. Você que deixa o like, a gente agradece de verdade. Isso ajuda muito, muito mesmo a gente quando você deixa aí o seu like, quando você se inscreve aqui na coluna. Para você que está iniciando agora, para você que está iniciando no mundo dos drones agora, fica o nosso convite. Venha fazer parte junto com a gente aqui da coluna Drone. Toda semana a gente tem novidades aqui para vocês sobre o mundo encantado dos drones. No vídeo de hoje pessoal, como vocês já viram na introdução, nós temos uma excelente opção para vocês de óculos para FPV. Óculos para voos em FPV. Tá certo? Esse aqui é o Eashini EV800D. Eu já mostrei algum tempo atrás, esse aqui, como vocês também viram aí na introdução. Esse aqui é o clássico EV800. Um excelente óculos, estilo... Eu gosto muito desse estilo de óculos aqui. Já voei óculos daqueles, parecidos com o Fat Shark, né? O EV100 e tudo mais. Mas eu tenho uma predileção, gosto bastante desse formatinho de óculos aqui, como vocês já viram em outros vídeos aqui na coluna. Vocês perceberam que eu curto mesmo esse tipo de óculos, tá certo? Então eu mostrei essa opção aqui há um tempo atrás. Olha, gosto muito. É atualmente o óculos que eu mais uso aqui no canal. Quando eu quero apenas fazer um voozinho light, um voozinho aqui dentro de casa, um voo lá na praça, etc. Eu uso essa maquininha aqui muito mesmo, tá certo? Pra efetuar as gravações de vídeo, né? Dos vídeos aqui da coluna, eu gosto também de usar o VRD2, que também tem aqui review aqui na coluna, tá certo? E agora chegou aqui pra gente, né? O... O... O Eashini EV800D. D de Diverse. Daqui a pouquinho eu vou falar o que é Diverse, eu vou falar tudo. Apesar que vocês que já acompanham o canal já sabem aí, é... Tudo isso eu já expliquei em outros vídeos com bastante detalhes. É interessante pra vocês, inclusive, sempre progredir em relação aos vídeos aqui. Procura sempre assistir os vídeos aqui na sua totalidade, né? Porque aí vai ficar muito mais fácil de entender as coisas, né? Vai ficar mais simples o aprendizado. Tá certo, pessoal? Antes de abrir aqui a caixa, fazer aqui uma abertura da caixa, se vocês ouvirem aí qualquer tipo de ruído, explosão lá de bomba, de fogo de artifício, eu tô gravando no dia do jogo do Brasil aqui, eu acho que é Brasil e Service, se não me engano. Então, tô torcendo bastante pra que o Brasil perca e volte logo pra casa. Mas enfim, tá certo? Então, eu vou tentar diminuir os ruídos na edição do vídeo, tá certo? Feito essas considerações, pessoal, esse óculos aqui veio lá da Banggood, tá certo? Demorou aproximadamente 40... 41 dias pra chegar aqui no CDD, aqui próximo de casa. Não fomos taxados, tá certo? É uma ótima opção, pessoal. Uma ótima opção pra você que precisa aí de um óculos para fazer seus ruídos em FPV. E o que eu acho bacana nessa maquininha aqui, é que ele tem as... Eu já abri ele, já fiz aí uns testes com ele, tá? Antes de mostrar aqui pra vocês. Ele tem as mesmas características do EV800, tá certo? Além de ser muito barato, por ser um equipamento com True Diversity e DVR, olha, realmente a qualidade das imagens, realmente eu gosto demais, não é? Latência, baixíssima latência, em relação a outros que a gente tem no mercado, beleza? Seguinte, galerinha, abrindo aqui, ó, ele vem assim, tá? Vem um manualzinho bem simples, tá? Algumas funções aqui que a gente vai mostrar aqui pra vocês no canal, fiquem tranquilos, beleza? Vem aqui essa esponjinha, E vem aqui o Goggles, tá? A pronúncia que eu falo aqui, quando eu falo assim, a pronúncia aqui, o pessoal fala assim, é, Goggles, não, na verdade o correto seria Goggles, tá certo? E não Goggles. Mas não importa o jeito que vocês falarem, o importante é a gente tá falando aí, aí tá ciente, nós estamos cientes do que a gente tá se referindo, tá bom? Então vem esses produtinhos aqui, Eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, rapidinho, tá? É bem semelhante aí ao EV800, tá bom? Vem um carregadorzinho que você ligar na sua tomada, tá certo? Com esse pino aqui, que depois eu vou pesquisar aqui o nome correto desse pino, beleza? Acompanha também, Vem dessa bolsinha, Uma antena patch, A outra antena cover leaf, E aqui tem um cabo AC, Ou AV, tá? Cabo AV, pra você ligar, Fazer as suas ligações, E um cabo Aonde você vai ligar É o seguinte, Esse cabo serve pra quê? Você pode utilizar Uma bateria, tá? Ele vem de uma bateria interna, tá? Mas você pode utilizar Uma bateria do seu drone aí, Por exemplo, de 3S, Nesse caso aqui, Uma bateria de 3S, Pra você Plugar aqui na entradinha De energia Do seu Goggles, tá certo? Ou seja, Se de repente tiver acabando A bateria interna do Goggles, Você liga uma bateria 3S E continua usando normalmente, Tá ok? Esse tipo de cabo É aquele cabinho Que a gente vê O pessoal que, Principalmente quem voa muito aí, Drone Racer, né? Pessoal da DRL, Por exemplo, né? Eles usam, Tem aquele cabo Que aparece ligado ao Goggles deles, Geralmente é a entrada de energia, tá? Alimentação de energia, Tá certo? Aqui também vem mais Umas coisinhas aqui dentro, Que são A tomada, né? A tomadinha pra você ligar Com... Ligar na sua tomada, Não vem um adaptadorzinho Pra essa tomada fuleira Que a gente tem aqui no Brasil, E uma... Uma sacolinha, Uma bagzinha Pra você colocar Todas essas coisas, tá? Pra facilitar o transporte, Beleza? Bom, seguinte... É... Depois eu monto aqui, Mas... Nessas duas... Essas duas antenas aqui, Uma Cloverleaf, Como eu já falei, tá? Cloverleaf Significa trevo em inglês, tá? Ela é uma Cloverleaf De seis pétalas, Certo? Então aqui dentro Tem seis pétalas É... Que você vai conectar Aqui na entrada B, tá? Aí a China recomenda Que seja na entrada B, Seja essa Cloverleafzinha E uma antena patch, tá? Que é essa anteninha Que você vai deixar Essa parte Onde tá escrito aqui O logo da Iashini Pra frente, beleza? Então você vai colocar aqui Na entrada A, beleza? Essa antena aqui Ela tem uma... Ela tem a tensão de 16 dBi's Enquanto essa daqui De essa Cloverleaf De cinco dBi's Beleza? Bom As características do óculos Ele é um óculos Bastante semelhante Ao EV800 também, tá? Tem um peso de 362 gramas Tipo, é... Excluído aí As antenas Certo? Dentro dele Tem uma bateria De 2S, né? De 7.4 volts De 2S De 1200 mAh O que permite aí Um work time, né? Um tempo de uso De 2 horas contínuas Tá certo? 2 horas de voo contínuo É um tempo razoável Beleza? Aqui ele tem um display De 5 polegadas Tá certo? Com a resolução de 800 Por 480 pixels E aí você consegue aí Fazer a mudança Entre 16 por 9 O aspecto, né? 16 por 9 Ou 4 por 3 São as opções Que você tem Para você visualizar As imagens aqui Daqui a pouquinho Eu vou ligar aqui Para vocês Beleza? O EV800D Ele tem um receptor Para De 40 canais Beleza? Na verdade São 2 receptores São 2 Módulos de RX É o 5808 Pro Beleza? Permite aí Fazer a mudança No decorrer aí De acordo com A necessidade Do voo Mais uma vez Para quem não assistiu Lá ainda Os vídeos Do VRD2 Acontece o seguinte Pessoal Esse óculos aqui Ele tem Um receptor Que recebe A A A transmissão De vídeo Lá da câmera Do Do drone Passa pelo Transmissor E o transmissor Emite Um sinal Analógico Ambos operam Com sinais Analógicos E essa anteninha Capta Através de um receptor Que decodifica Essas informações Manda para a tela E você vê Aquilo que está acontecendo Tá certo? Então aqui tem Um receptor Aqui Nós temos Dois receptores E por que Que eu falei No começo do vídeo True diversity Porque Tem uns Que são Tem duas antenas Como acontece O EV100 O óculos EV100 Tem duas antenas Mas é apenas Um receptor Nesse caso Aqui São Dois receptores Certo? Por que? Eles ficam ligados Assim, certo? Se o drone Estiver Voando Deixa eu Como é que está aqui Se por exemplo Você estiver Voando Por exemplo Um pouco mais afastado Com o seu drone Essa antena Aqui Vai Esse receptor Aqui Vai perceber Que ele está Sendo Que o sinal Que o drone Está Se o drone Estiver aqui Na frente Ele vai Usar Através Dessa antena Aqui Ele vai receber Melhor Essa transmissão Que o drone Está emitindo Tá certo? Então geralmente Essa antena aqui É usada Para longas distâncias Porém Elas tem Uma Um desempenho Melhor Se essa parte Aqui Da 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 Pet Estiver Apontado Para o drone É inconveniente Você ficar Virando a cabeça Para o lado Que o drone Está É nesse momento Que entra Essa antena Aqui Ela tem Uma recepção Digamos assim 360 graus Tá? Mas Direcionalmente Ela não tem O mesmo desempenho Que essa antena Aqui Entenderam Então? Então elas Ficam Ali Mudando Entre uma E outra A que tiver A melhor recepção Vai entrar na jogada Simples assim Uma outra coisa interessante Dessa antena aqui Que era muito útil É no caso do drone Estiver sobrevoando você Tá? Se o drone Estiver passando Por cima de você Por cima aqui do óculos Por causa da configuração Das lifts Das pétalas Que estão aqui Dentro dessa antena Vão ajudar A melhorar A recepção Das imagens Tá ok? Então é por isso Que é chamado De True Diversity Uma Uma outra Coisa que esse óculos Tem aqui É essa função Aqui Chamada de DVR Ok? O DVR Geralmente Óculos que tem DVR Vem com esse Esse cartãozinho De memória Tem uma opção Aqui você colocar Um cartão de memória Certo? Esse cartão de memória Pra poder Funcionar bem E ter uma boa Qualidade de recepção Das imagens De gravação Das imagens Tem que ser Da classe 10 Beleza? Bom Ele grava Em 720x576 pixels Beleza? Ou seja É uma opção É uma ótima opção De gravação Só uma coisa Tá pessoal É Não significa Embora ele grave Em HD Dependerá Dessa Qualidade Dessa gravação Da qualidade Do seu Da lente Da câmera Lá no seu celular Ou melhor Do seu drone Tá certo? Então não adianta Você ter uma câmera Bem ruim Fraca De poucos TVL Se você tem Uma gravação Em Full HD Ou HD Como no caso Desse óculos aqui Beleza? Então Se você tiver Uma boa câmera Lá no seu drone A qualidade Aqui realmente É muito boa E eu gosto Muito mesmo Principalmente Porque eu voo Muito à noite Gosto muito De voar à noite Então As imagens Ficam Muito legais Uma outra coisa Também Que é interessante Falar Deixa eu dar Uma ligadinha Aqui Para ligar Apertando Esse botão Aqui Ele tem Essa Abertura De tela Aqui É o seguinte Pessoal Uma coisa Que eu acho Interessante É que No caso Do EV800 Não sei Se vocês estão Vendo aqui Eu vou ligar Aqui um drone Para poder mostrar As imagens Para vocês Só um minutinho Bom Liguei aqui O drone Rapidinho Para mostrar Para vocês Uma coisa Também Que Antes que eu me esqueça Que é muito Interessante Falar É que Esse óculos Aqui Você pode Também Fazer Isso aqui Como o EV800 Normal Tradicional E retirar Aqui a lente De Fresnel Nessa lente Aqui E usar E usar Num tripé Por exemplo Você pode Colocar um tripé Lembrando Que você tem Aqui um nut De uma rosca De 6mm Então basta Você conectar Ele aqui E aí Todo mundo Que tiver Ao seu redor Pode assistir Aquilo que você Esteja vendo Pessoal Olha Infelizmente Não dá Para mostrar Aqui Na câmera A qualidade Das imagens Desse óculos Eu gosto Muito Para um óculos De entrada Que custa Na casa De Bom Não vou falar O preço Porque pode ter mudado Um pouquinho Para menos Ou para mais Então eu vou Convidar Para vocês Acessarem Que o link Desse óculos Aqui O link Está aqui Embaixo Na descrição Tá bom Então Mas realmente É muito bom Mesmo a qualidade Aqui na parte Superior Nós temos O sinal De RSSI O sinal Que está sendo recebido A função Diversity Está ativa Embaixo Nós temos O canal Aqui está No canal D Na banda D No canal Número 1 E aqui Ao lado Eu achei Isso muito Legal Facilita Bastante Qual é A frequência Que está Nesse momento Porque geralmente Tem alguns Óculos Como o VRD2 Ele só mostra A frequência Mas não mostra A banda E tudo mais Facilita bastante Quando você tem Essas duas informações E aqui O status Da bateria Beleza Então é muito Muito legal Beleza Uma outra coisa Também Que eu dou uma dica Para vocês Ele esquenta Um pouquinho Então tem um plástico Que eu já tirei Retire esse Plástico Que vem aqui Que protege A lente Não fica voando Com esse Plástico Porque ele esquenta Uma outra coisa Que eu achei Muito bacana É Ele não Vaza Luz O máximo Que vaza Luz Aqui Que você consegue Enxergar luz É por aqui Ou seja Por essa Espuma Aqui Inclusive Infelizmente Eles não mandam Uma espuma Sobre essa lente Isso é uma coisa Ruim Que eu achei No caso De não mandar Algumas espuminhas Dessa daqui Tá certo Mas ela é super Confortável Se encaixa Muito bem No rosto E principalmente Uma coisa Que eu achei Bem legal É o fato De que Diferentemente Do EV8 Do VRD2 Como a gente Já mostrou O VRD2 Ele Quando você coloca No rosto Dá a impressão Que a imagem Da tela Fica muito Próxima Do seu rosto A impressão Seria mais ou menos Semelhante Você tá na primeira Fila De um cinema Sabe Quando você tem Que ficar Perseguindo Procurando No canto Da tela As informações Nesse aqui Não A sensação Seria como Se estivesse Nas fileiras Do meio Mais um ponto Positivo Que eu gosto Muito Desse óculos Em detrimento Ao VRD2 Para uso Cotidiano Tá certo Aqui Como é que você Vai acessar As informações Quais são O que nós Temos disponível Aqui Aqui nós temos Um botão De search Clicando aqui Ele vai fazer A busca Automática Tá certo Então aqui Nós temos Essa luzinha Aqui Ela representa Qual das duas Antenas Tá sendo utilizada No momento Como eu não estou Usando a antena Porque o drone Tá perto Tá cedo Essa daqui Aqui na parte De baixo Tem um Um furinho Aqui Onde você pode Dar um Research Ou seja Travou aí O cartão De memória Você pode Com uma agulha Espetar aqui E dar um reset Coisa que Outros óculos Não tem Entrada Do cartão De memória Lembrando O cartão De memória Tem que ser Classe 10 Para poder Funcionar bem Aqui você tem O menu Tá certo Deixa eu voltar Aqui Mostrar para vocês Aqui Tem um menuzinho Onde você vai Entrar Na função AV Que se você quiser Conectar o óculos Alguma tela Alguma coisa assim Como Alguns aparelhos Por exemplo De DVD Que você pode Conectar Se você Dar uma Pressionada Rápida Você tem A mudança Do AV Para A função Normal De uso Tá certo Pressionando E segurando Você entra No menu Tá certo Então Nesse Nesse menuzinho Nós temos aqui A função DVR O brilho Contraste Cor Sharpness O volume Porque se o seu drone Tiver Se o seu drone Tiver Microfone Você consegue ouvir O ruído Do vento E também Dos motores Isso é muito legal Tá Power off Para você definir O quanto que você quer Que ele desliga automaticamente A língua E o zoom Entre 16x9 E 4x3 Como eu já falei Para vocês Certo Aqui o botão Liga Desliga E aqui você muda Os canais Channel Channel E band Tá Onde você consegue Fazer a mudança Aqui Uma pressionada Mais longa Você vai mudar Os canais Ou melhor As bandas E uma Uma pressionada Rápida Você muda Vai só ir mudando Essas bandas Então você vai Para você mudar E trocar As bandas Você a pressiona E segura Tá E depois Com uma pressionadinha Curta Você vai mudando Essas bandas Tá certo Pressionou E segurou Novamente Ele volta Para os canais E a mesma coisa Pressionadas Curtas Você vai mudando Esses canais Beleza E aqui Você tem a função Picture E record Porque é o seguinte Enquanto você está voando Você pode tirar foto Com ele Basta você dar Uma pressionada Rápida E aí você consegue Através desse ícone Aqui Mostra um ícone Aqui Que ele tirou Uma foto Inclusive pode tirar Uma foto Durante as filmagens Pressionou E segurou Você entra Na função De gravação Aqui Ele mostra Que está gravando Bem legalzinho Mesmo O que eu senti falta É uma informação Na parte inferior Do tempo De gravação Isso é interessante Para você ter uma ideia Mais ou menos Do quanto você tem Disponível No cartão de memória Beleza Pressionou Novamente Você interrompe Aí A gravação Beleza Para entrar Na função Playback Você vai pressionar Aqui O SCR Menu Você vai pressionar Esse botão Aqui Para entrar O menu Beleza Entrou Esse menu Você vai vir Aqui Em Channel Aqui E aí Você consegue Navegar Nos Vídeos Que você tem Disponível Que você tem Aí No cartão De memória Beleza Para dar O play Nesse vídeo Basta você Pressionar O PIC Record Então Pressionou Aqui Tá rolando O vídeo Tá Você tá Vendo Inclusive O Count Aqui em cima Para pausar O vídeo Basta Pressionar Novamente E o vídeo Fica pausado Beleza A qualquer A qualquer momento Se você quiser Inclusive Até do que O VR D2 Pro Afinal de contas A qualidade Das imagens É melhor Nesse óculos Aqui E também Bem mais intuitivo Para utilizar As funções Do DVR Bem legal Mesmo Pessoal Mais uma vez Fica aqui O meu convite Considere De se inscrever Agora mesmo Aqui no canal Da Coluna Drone Toda semana A gente tem um vídeo Novo aqui Para vocês Mostrando bastante Coisa legal Bastante equipamento Com preços Acessíveis E de boa qualidade Aliás Nós também Estamos no Instagram Instagram .com Barra Coluna Drone A gente se vê No próximo vídeo Um abraço a todos